Eu tô querendo convidar você pra se inscrever nesse canal aqui, que no final do ano não dá um treino pra quem se inscreve aqui. Se inscreve e curta, curta, curta muito! Um pãozinho de queijo e um cafezinho também. Beijo! Nos nossos tempos nunca foi tão importante a assertividade, a clareza, a transparência, a gente poder explicar o que a gente espera das pessoas, qual que é o papel dela em tudo que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Eu tenho um exemplo muito interessante pra dar. Na época em que a Índia pertencia à Inglaterra, os ingleses estavam muito preocupados com a quantidade de cobras que tinham em Delhi. E eles anunciaram aos cidadãos indianos que eles deveriam de caçar cobras, que eles seriam recompensados. Então eles começaram a caçar cobras pra levar e eram recompensados. Porque não tem um certo lado com a recompensa, que eles resolveram criar cobras em cativeiros, produzirem cobras em cativeiros pra levar gente e não resolver o problema de Delhi. Então é muito importante a gente deixar muito claro pras pessoas, todo mundo ter consciência, conhecimento do por que nós estamos fazendo, porque daí nós podemos fazer junto. É a colaboração, a cooperação, quando a gente tem consciência que todo mundo tá entendendo pra onde nós estamos indo.